Boa noite pessoal, estamos novamente reunidos para nossa tradicional webinar das quintas às sete da noite e hoje eu queria fazer uma recordação, diz que recordar faz bem, nós da BP somos pioneiros nesse webinar, porque mesmo antes da pandemia nós fazíamos essas transmissões e divulgávamos para todo mundo compartilhando com vocês e trocando ideias, aprendendo e continuando a aprender, porque a nossa vida é essa mesmo, aprender, aprender, aprender e nós nunca vamos saber. E hoje vamos ter a grande satisfação de conseguir reunir expressões importantes da nossa esofagologia em termos de cirurgia, em termos de clínica oncológica e vamos ter o doutor Tiago Jorge, oncologista aqui da BP, o doutor Lucas Vieira, que vocês todos já conhecem aqui da BP, oncologista clínico e o doutor Flávio Roberto Taqueda, que é um dos grandes cirurgiões de esôfago do nosso Brasil, que é professor doutor da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e ele pilota a cirurgia do esôfago do ICESP. E vamos tentar trocar ideias, aprender um pouco mais e discutir um pouco mais e poder tratar melhor nossos pacientes com câncer de esôfago e da cárnea. Então, sem mais atrasar todo mundo, 0x0 Corinthians e Palmeiras, então o doutor Flávio Taqueda agora com a palavra. Obrigado, Taqueda, muito obrigado. Bom, boa noite a todos. Primeiramente, em nome do grupo de esôfago, do professor Rubens Salum, do professor Ivan Ciclonari, eu queria agradecer o convite do professor Bruno para estar aqui com vocês. E eu queria discutir com vocês um pouco dos resultados do tratamento cirúrgico no câncer de esôfago e da cárnea. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para declarar. Infelizmente, como vocês sabem, o câncer de esôfago no Brasil, os pacientes que a gente atende nos nossos ambulatórios, principalmente no SUS, os pacientes chegam com um estado muito avançado. Mais da metade dos adenos carcinomas e dois terços do carcinoma espinicelular chegam no estadio 3, 6 e 4, ou seja, estados paliativos, com perda de peso importante, perda de status de performance e muitas vezes sem condições para você, ao menos, buscar um tratamento com intenção curativa. Aqui um estudo recente da instituição mostrando que... Fábio, desculpa, eu não estou vendo a sua tela. Não? Vou compartilhar de novo. Está vendo? Ainda não. E agora? Agora sim. Obrigado. Perfeito. Aqui um... Obrigado por avisar, que eu estou sem o feedback. Aqui um estudo recente na nossa instituição mostrando que, nos últimos oito anos, de cerca de 1.800 pacientes que nos procuram, infelizmente, um pouco mais da metade a gente consegue ter uma intenção de ressecabilidade e a grande maioria dos pacientes chegam em estado metastático, com uma sobrevida em um ano de 25% e de dois anos apenas de 4%. E se a gente avaliar a sobrevida global desses pacientes, tanto com intenção curativa e paliativa, a sobrevida média não ultrapassa 25% geral e com a intenção curativa próxima de 60%. Então, quando a gente fala no tratamento cirúrgico com intenção curativa, o tratamento pode ser desde técnicas endoscópicas, como mucosectomia, ESD, até secções de princípio. Mas a grande parte desses pacientes são submetidos ao tratamento neoadjuvante, que o Dr. Thiago e o Dr. Lucas vão comentar mais à frente. É importante lembrar que, para esses pacientes com intenção curativa cirúrgica, eles cada vez mais, eles têm uma idade mais avançada, um status nutricional limítrofe e cada vez mais com comorbidades, hipertensão, diabetes, e isso limita também o resultado tanto do tratamento cirúrgico quanto da sobrevida global e livre de doença a longo prazo. Vale a pena lembrar que a sobrevida desses pacientes estão intimamente relacionadas com a qualidade da cirurgia, com o número de gangos retirados e da qualidade da linfodonectomia, e diversos estudos mostram que quanto maior, quanto pior o estadiamento, melhor deva ser a linfodonectomia. E do ponto de vista linfonodal, a disseminação linfonodal, principalmente no castombo espírculo celular, ela abrange tanto o contínuo cérvico-torácico, quanto a parte torácica e a parte abdominal. Isso varia conforme a topografia do tumor, a gente tende nos tumores sec proximais fazer tratamento definitivo com quimio-radioterapia, no sec médio e distal, grande parte a gente faz tratamento com quimio-radioterapia neodilvante, seguido de cirurgia, e eu vou mostrar para os senhores um pouco dos aspectos finais. Aqui é o aspecto final de bala linfodonectomia torácica. Fala mais longe do microfone, Itaqueda, por favor. Fala um pouquinho mais longe. Aqui o aspecto final de uma torácica escopia por um castombo espírculo celular de esôfogo médio, vocês podem observar a veia pulmonar esquerda, a artéria pulmonar esquerda, o bronco-fonte esquerdo, a pleura, a horta torácica descendente, a carina, o bronco-fonte direito, o bronco-fonte esquerdo, ali o cajado da horta, aqui a topografia do laringeo recorrente esquerdo, e a subclávia direita. E aqui os ínfono dos paratraqueais direitos, a cava superior direita. E mais recentemente, a cirurgia robótica, ela veio para ficar, traz uma ergonomia grande para o cirurgião. Faltam ainda alguns estudos prospectivos para provar a qualidade comparada, a toracoscopia, mas quando a robótica é comparada à cirurgia aberta, em termos de sobrevida global livre de doença, os resultados são semelhantes. O que modifica é a complicação, né? Então, os pacientes submetidos à cirurgia robótica, eles apresentaram menor taxa de complicação perioperatória, apesar da sobrevida global livre de doença ser semelhante. Aqui, vocês conseguem ver o detalhe dos planos anatômicos, controle da hemostasia, aqui perto do ato esquerdo, liberando o esôfago do coração. E aqui, um avanço, a tese do professor Bruno, de 88, mostrando que no início da década de 80, os resultados desses pacientes eram muito ruins, no estagiamento 3 e 4. Já cerca de 20 anos depois, esses resultados foram melhorando, e, recentemente, a tese de livros da ciência do professor Rubens Salun mostrou que os resultados foram superiores a 40%. E também, o número de gânglios foi aumentando conforme havia, né? Então, houve uma transição entre esofagectomia transeatal para a toracotomia e depois para a toracoscopia, o que contribuiu para o aumento dos gânglios ressecados ao longo do tempo. Já no adenocarcinoma, muito do que foi aprendido na toracoscopia com carcinoma espinicelular foi ampliado para o tratamento do adenocarcinoma. Então, nos tumores de divertido 1, a gente tem uma tendência hoje a fazer esofagectomia com toracoscopia e uma linfodonectomia infracarinal. Nos tumores de divertido 2, cabe a esofagectomia transeatal, mas preferencialmente por toracoscopia. E no zíver tipo 3, a gastrectomia total com esofagectomia digital. Aqui o aspecto do zíver tipo 1, a esofagectomia por toracoscopia, vocês observem o esôfago com os gânglios ao redor, a horta descendente, a região do átrio esquerdo, via pulmonar direita, via pulmonar esquerda, toda essa região feita a linfodonectomia infracarinal. E também um acesso disponível é a esofagectomia transetal vigilaparoscópica. Aqui vocês observem a horta descendente, pleura esquerda, pericárdio, via pulmonar direita e esquerda. E nos casos zíver tipo 3, gastrectomia total, com linfodonectomia D2, com esofagectomia distal. Aqui o aspecto final pós-linfodonectomia, a gásca direita clipada, a gásca esquerda com hemoloque e clipe e o aspecto da linfodonectomia final. Assim como no carcinoma espelho celular houve uma melhora progressiva dos resultados ao longo prazo, no adenocarcinoma também houve. Então, aqui a tese de doutorado do Dr. Rubens mostrando que a sobrevida média desses pacientes eram de 26%, já quase 10 anos depois, os resultados mostrando um ganho de sobrevida de ao redor de 8%, e mais recentemente, 10 anos depois, a sobrevida global ao redor de 42%. Aqui um estudo que a gente acabou de publicar, cujo o professor Bruno também é coautor, mostrando que nos tumores de disunção esôfago gástrica, a presença de ganglio positivo tem um risco maior de metástases à distância. Ao passo que os tumores extensos, maiores que 5 centímetros, existe uma taxa de recorrência peritonial de quase 2,8 vezes mais do que qualquer outro grupo. E quando na peça você tem invasão angiolinfática, a taxa de recorrência local, o risco é maior de 3,8. Obviamente, o que mudou desse resultado foi o papel da neadjuvância. A neadjuvância, a partir de 2010, ela se consagrou, principalmente no Instituto do Câncer, ela passou a ser feita de rotina e ela é indicada, basicamente, um estagiamento acima de T2N0. A grande discussão é sempre a área limita entre T2N0 e T2N1. A gente sabe que esses tumores são, muitas vezes, subestadiados, que a taxa de ganglios positivos é alta, cerca de 60%, quando você estadia clinicamente T2N0. E o valor projetivo positivo chega a redor de 25%, ou seja, de todos os casos, somente 25% são realmente T2N0. Entretanto, essa meta-análise que a gente publicou, mostra que, mesmo assim, se você optar pelo tratamento cirúrgico upfront, não tem interferência na sobrevida total, global, na taxa de recorrência, na mortalidade para-operatória, na ocorrência de fístulas e na ocorrência de males positivas, o que ainda é discutido na literatura. Ainda assim, eu sei que vai ser conversado com o doutor Tiago e o doutor Lucas a respeito do tratamento neoadjuvante, mas vale a pena lembrar que, para nós, principalmente no adenocarcinoma, existe uma grande discussão em relação à neoadjuvância utilizada. Lembrar que o FLOT versus o CROSS eram subgrupos, a meu ver, diferentes, o número de ganglios de pacientes com ganglios positivos era inferior ao FLOT e, apesar da taxa de recepção R0 ser maior de 93%. E grande parte desses pacientes conseguiram completar o término da adjuvância do CROSS, ao passo aqui do FLOT, essa taxa é pior. Por que eu estou falando isso? Porque uma das preocupações nossas se pauta no tempo entre o termo da radioterapia e a cirurgia. Aqui vocês podem observar um vídeo, não é um paciente com recorrência, porque esse paciente ainda está vivo, ele foi submetido a uma tentativa de esofagectomia há sete anos atrás, e esse era o estado de aderência após a quimioterapia superior a dez semanas. Ainda a gente precisa ter os resultados a longo prazo, isso vão ser estudos prospectivos, o ESOPEC e o NeoGênesis, que estão comparando esses dois métodos, essas duas terapêuticas neoadjuvantes. E aqui falar um pouco dos nossos resultados que a gente tem. Então, hoje, essa causa que está um pouquinho defasada, mas vale a pena mencionar, ao redor de 230 casos submetidos a neoadjuvância, vale ressaltar que esse dado é a vida real, quer dizer, é o que a gente vê na prática clínica, não só no SUS, quanto na vida privada. Cerca de 50% desses pacientes apresentam algum tipo de resposta parcial, e 30% algum tipo de, aliás, nenhuma resposta. Somente 20% a 30% a taxa de resposta completa, e obviamente, no SEC, a taxa de resposta completa é superior ao adenocarcinoma. Aqui a gente tentou avaliar alguns fatores que ajudavam a fazer, a ter essa resposta completa. Então, o que a gente avaliou foi que, obviamente, o castro-mispínio celular, ele é um fator preditor de resposta patológica completa, assim como o sexo feminino, e tendo um impacto direto, o castro-mispínio celular, na sobrevida global e livre de doença. E também o fator de não perder peso durante a anadjuvância foi um fator que contribuía para a sobrevida global. E nesse trabalho também, o acesso minimamente evasivo também fez diferença. Aqui são os gráficos conforme a taxa de resposta, obviamente, quem tem a resposta completa vai melhor do que tem a resposta parcial e não tem a resposta. E, recentemente, também a gente teve a oportunidade de publicar um trabalho mostrando que a classificação de Ryan, que é utilizada aos moldes do NEL de reto, também é aplicável para a avaliação da taxa de resposta da NEL de vans e dos pacientes submetidos à quimiradioterapia, mostrando que pacientes que respondem melhor, a resposta completa tem uma sobrevida maior, parcial, uma sobrevida média intermediária, e os que não têm resposta, é pior. E, com tudo isso, o que a gente vê é que existe um grupo que cada vez mais está crescendo, que são os pacientes a serem submetidos à esofagia que também é de resgate. Então, são pacientes que fizeram tratamento definitivo com inserção curativa e ainda têm tumor residual. Só que, nesse caminho, você tem uma melhora clínica importante e uma estabilidade desses pacientes. Aqui é um tumor de seco médio, que estava grudado no banco de ponte esquerda. Então, esse paciente foi seguido durante dois anos, após tratamento definitivo, e ainda tinha tumor residual na peça, o que nos motivou a fazer esofagectomia. E esse outro caso é um paciente também com tumor residual, não tumor grande, que era muito próximo do ato esquerdo. Aqui vocês podem observar a dobra do ato esquerdo e muito próximo do grão de invasão. Esses pacientes são pacientes selecionados a dedo, em reunião multidisciplinar. A gente tem que estudar bem a estabilidade do comportamento biológico desses tumores após o tratamento definitivo para indicar o tratamento cirúrgico. E não dá para ser, obviamente, qualquer tipo de paciente. Tem que ser um paciente com bom status e performance. Aqui o tumor espesso, é um tumor médio distal que invadia praticamente o mediastino inferior inteiro. Se a gente comparar o grupo com cirurgia de resgate versus neoadjuvante, até a taxa de resposta é um pouco superior à neoadjuvância. Mas por quê? Porque provavelmente a gente seleciona muito, muito bem esses pacientes a ponto deles sobreviverem mais que o tratamento neoadjuvante. A média de infonodos é 23, mas a gente sobrevida ao redor de 80% de 3 anos e 60% de 5 anos. Entretanto, a taxa de complicação desses pacientes é muito alta. A pneumonia, a morbidade hiperoperatória é muito alta, o que a gente tem que indicar, o que nos faz indicar em casos extremamente selecionados. Como conclusão, no SEC, no carcinoma espelicular, a gente indica esofagectomia por taroxcopia, com uma linfadanectomia mediastinal ampla, linfodos infracarinais, recorrenciais e paratraqueais. E quando indicamos a neoadjuvância, a gente faz o CROSS. No zíper tipo 1, a gente preferencialmente faz por taroxcopia, com uma linfadanectomia mediastinal, infracarinal e algumas vezes sequenciais. É só quando você tem indícios no Barrett com gânglio suspeito alto e a gente indica o tratamento aos modos do CROSS com quimirradioterapia. No zíper tipo 2, preferencialmente por taroxcopia, com a mesma linfadanectomia e a gente indica no serviço, antigamente mais CROSS e atualmente mais quimio-peroperatória com esquema FLOX, porque a gente não tem FLOX no SESP. E no zíper tipo 3, a gente indica a gastrectomia total com esofagectomia distal e indicamos quimio-peroperatória. Bom, esses são os nossos resultados. Acho que eu fiquei no tempo e estou depois aberto a perguntas e a dúvidas maiores. Muito obrigado, Taqueda, excelente apresentação. E vamos pedir a seguir para o doutor Tiago Jorge, que comente o tratamento oncológico do câncer espinocelular do esôfago. Obrigado. Vocês estão conseguindo ver minha tela? Sim. Perfeito. Então vou comentar um pouquinho e fica muito mais fácil de falar depois que o Flávio comentou. Então, basicamente eu vou falar do SEC, porque hoje a gente sabe que os tumores de esôfago podem ser divididos em diversos subgrupos. Nos últimos anos a gente vem separando, mesmo dentro das modalidades adenocarcinoma, SEC, a gente vem com subgrupos baseados em biologia molecular. Então a gente tem os pacientes que têm a instabilidade, a gente tem pacientes que têm um adenocarcinoma relacionado ao EBV, relacionado à instabilidade de microsatélites e o tipo clássico, que geralmente são os pacientes que têm um tumor gástrico real, né? O neodicinete e assim por diante. Eu vou falar especificamente do SEC e o interessante que vocês podem ver aqui nessa imagem é que o SEC é uma doença de esôfago superior, né? Então a gente vê menos no esôfago inferior e cada vez mais este shift, diminuindo o número de SECs e aumentando o número de adenocarcinoma pelos fatores de risco que a gente já conhece, a diminuição do tabagismo e assim por diante. Mas a modalidade do SEC envolve também uma cirurgia que tem uma morbidade maior. Para vocês terem ideia, as primeiras tentativas da gente criar uma neoadjuvância, uma adjuvância para pacientes com tumores de esôfago datam do meio da década de 90. E quando a gente olha esses dados, o que mais chama atenção, primeiro a gente já vê que era meio a meio o epidermoide com adenocarcinoma, isso está começando a ter um shift, diminuindo o epidermoide, aumentando a adenocarcinoma, mas é interessante a gente poder olhar quais eram os desfechos cirúrgicos desses pacientes. Então a gente vê que só 60% desses pacientes acabavam tendo uma ressecção R0, muita doença residual, 6% de mortalidade pós-operatória e cerca de 30% de complicações graves pós-operatória. Então a gente, de alguma maneira, a gente precisava facilitar a cirurgia e diminuir as complicações. E quando a gente olha os padrões de recidiva desses pacientes, especificamente nesse estudo em que era apenas a quimioterapia associada à cirurgia, a gente vê que muitos desses pacientes, eles tinham recidivas locorregionais apenas, mostrando que realmente a questão da cirurgia, de se reduzir, de facilitar a ressecção completa, tinha implicação prognóstica para esses pacientes. E quando a gente começa a olhar os tipos de terapias concomitantes, neoadjuvantes, perioperatórias, como vocês querem que vejam, essa meta-análise é muito interessante porque ela mostra que para os pacientes com adenocarcinoma, quando a gente olha apenas quimioterapia comparado com cirurgia isolada, ela tem mais benefício do que para os pacientes com sec. Quando a gente olha o contrário, então pacientes que fazem quimio e radioterapia, concomitantes principalmente, a gente começa a ter um benefício maior para o sec. E isso é pela devida sensibilidade que os carcinomas espinocelular, praticamente no geral, têm a tratamentos radioterápicos. Isso tudo mudou quando a gente teve o CROSS publicado. A gente já fazia radiquimioadjuvante para alguns pacientes, já se começava com esquemas mais antigos, mas esse estudo holandês, o CROSS, veio para mostrar que realmente quimioterapia e radioterapia neoadjuvante para os pacientes, vocês lembram, é um estudo que utilizava carboplatina com paclitaxel, numa dose razoavelmente baixa, numa dose de 41 grays de radioterapia, que também é uma dose considerada bastante tolerável, a gente vê que os pacientes que fizeram quimioterapia com radioterapia, principalmente os pacientes com carcinoma espinocelular, foram os que tiveram maior benefício. E quando a gente olha as diferenças das curvas dos pacientes com sec que fizeram apenas cirurgia comparado com os pacientes que fizeram o tratamento, é onde a gente vê realmente esse maior benefício. Então, a partir daqui, radioterapia com quimioterapia neoadjuvante tornou-se padrão de tratamento. Nos dados de longo prazo, a gente também vê isso, a gente vê que os pacientes que têm o sec são os pacientes que mais se beneficiam do tratamento combinado pré-operatório, e isso, de novo, tornou-se padrão. O que vale a pena lembrar, os critérios de inclusão no CROS, os pacientes eram razoavelmente a doença linfonodal, então, a gente era um paciente só N1 que podiam ser incluídos no trial, então, talvez a gente também tenha uma certa seleção de pacientes que tinham um prognóstico um pouco melhor, que receberam, e assim por diante. Mas mostra que realmente os pacientes com sexo e beneficiam muito mais da radioterapia associada à quimioterapia do que propriamente os pacientes com adenocarcinoma, como o Lucas vai comentar depois no trabalho dele, na aulinha dele. De novo, a gente consegue, quando a gente olha como esses pacientes recidivam com a cirurgia sozinha ou com o tratamento com quimio e rádio, neoadjuvante, a gente vê que a taxa de recidiva loco-regional despenca, praticamente metade dos pacientes, a gente tem um hazard ratio de 0,45, a gente diminui em metade o risco desses pacientes de terem uma progressão loco-regional, a gente não diminui tanto assim o risco de recidiva à distância desses pacientes. De novo, aqui a gente está falando de uma população mista, tanto sex quanto adenocarcinomas, eu não tenho essa análise baseada apenas na histologia, mas provavelmente o benefício de recidiva loco-regional é muito maior para os pacientes com SEC do que com os pacientes por adenocarcinoma, que a gente sabe que o padrão de recidiva de adenocarcinoma na grande maioria das vezes é doença à distância e por isso da lógica de se intensificar a quimioterapia, que é um tratamento sistêmico e não loco-regional. Interessante quando a gente olha os dados do CROSS também, é ver as taxas de resposta desses pacientes, então quando a gente olha, primeiro de tudo, a taxa de ressecabilidade, a gente tem taxas de ressecabilidade R0 apenas com cirurgia, um pouco melhores, a gente não pode esquecer que entre o CROSS e aquele trabalho que eu mostrei para vocês da década de 90, as técnicas cirúrgicas melhoraram, a toracoscopia começou a ser mais incorporada e assim por diante, melhorando tanto as taxas de complicação quanto as taxas de ressecabilidade, mas a gente vê uma diferença absurda na taxa de R0 desses pacientes, os pacientes que fizeram um CROSS, 92% desses pacientes tiveram uma ressecção R0 comparado com 70% dos pacientes que foram para a cirurgia direto. Mas mais interessante ainda são as taxas de resposta desses pacientes, então a gente vê que cerca de 30% dos pacientes são pacientes que tiveram uma resposta patológica completa desse tumor. Então é muito interessante isso, porque esses pacientes, como o próprio Taqueda mostrou na apresentação dele, são os pacientes de muito bom prognóstico. De novo, aqui a gente está falando dos pacientes tanto com adenocarcinoma quanto com SEC. Quando a gente faz essa análise especificamente em SEC, as taxas de resposta completa chegaram a 50%, então metade destes pacientes tiveram o tumor não existente na peça ressecada. E isso é muito interessante, porque isso aqui foi publicado hoje, pra vocês terem ideia, que é uma revisão, um consenso da ASCO sobre o tratamento loco-regional dos tumores de esôfago. E um dado muito interessante que eles começam a aventar com mais força é será que a gente precisa operar pacientes que têm resposta completa à quimioterapia e radioterapia neoadjuvante? E os dados que eles trazem são muito interessantes, que não há ganho de sobrevida nesses dois trabalhos que foram selecionados para a cirurgia ou apenas o tratamento definitivo com quimio-radioterapia e que a taxa de mortalidade é muito menor. De novo, estamos falando de qualidades de evidência moderadas e baixas. Mas isso chama atenção, porque temos ótimos resultados com quimioterapia e radioterapia, o que a gente precisa é razoavelmente selecionar os pacientes que realmente tiveram a resposta clínica completa e isso foi o que o Taqueda falou. Muitas vezes o tumor de esôfago engana a gente, a gente acha que é um T2N0 e na verdade já é um tumor muito mais avançado. A gente tem uma dificuldade de estadiamento local, mas mais chamativa ainda são as taxas de complicação pós-operatória e que elas provavelmente retiram esse benefício de sobrevida global se não for um centro de volume alto, onde os cirurgiões estão extremamente acostumados a fazer cirurgias que são muito complicadas. Por isso, o próprio grupo holandês está criando maneiras de se avaliar esses pacientes e talvez selecionar pacientes que não vão precisar de uma ressecção para seque de esôfago. Então, esse é um estudo que é o chamado Pressenon, é um estudo que eles criaram para avaliar pacientes quimioterapia e radioterapia neoadjuvante, aí tanto com seque quanto adenocarcinoma, e de alguma maneira eles conseguirem aumentar a sensibilidade à avaliação de resposta clínica completa. Então, o que eles fizeram foi fazer a endoscopia para esses pacientes de seis a oito semanas depois de ter terminado o tratamento. Essa endoscopia deveria ser, na grande maioria das vezes, uma endoscopia propriamente dita para se avaliar a mucosa, fazer biópsias, que eles chamam Byron Byte, que são biópsias onde você vai quase como escavando a amostra para que você não tenha uma mucosa com resposta clínica completa e você talvez tenha doença subepitelial. Você utiliza ultrassom endoscópico para poder avaliar linfonodos e faz punções nesses pacientes, e os pacientes que têm amostras positivas, seja na punção linfonodal, seja na biópsia, esses pacientes são avaliados por PET scan. Quando esses pacientes têm negativas as amostras iniciais, depois de mais dois meses, esses pacientes são reavaliados da mesma maneira e são aí sim obrigatoriamente reavaliados com PET scan para chegar à conclusão se não houve progressão de doença à distância. E com isso, eles conseguiram aumentar muito o valor preditivo positivo para esses pacientes, além como o valor preditivo negativo de resposta desses pacientes, o que é muito interessante. E isso deu margem à criação desse estudo que está acontecendo agora, que é um estudo que visa comparar os pacientes que têm resposta clínica completa, através daqueles critérios que eu acabei de mostrar para vocês, e esses pacientes vão ser randomizados entre a esofagectomia, propriamente dita, pós-neoadjuvância, e a esofagectomia de resgate apenas. Então, eles têm uma avaliação 4 a 6 semanas, o esquema de quimioterapia neoadjuvante utilizado e radioterapia é o CROSS, então, carboplatina, paclitaxel e 41 grays de radioterapia. Esses pacientes são avaliados 4 a 6 semanas depois com a endoscopia digestiva alta, byron-biopsy e também o ecoendoscopia. Se tudo negativo, esses pacientes são reavaliados novamente depois praticamente de dois meses, com a mesma estratégia e também o PET-SCAN. O PET-SCAN encontrou em cerca de 9% desses pacientes uma progressão à distância, e aí sim esses pacientes são randomizados para tratamento com a cirurgia neste tempo, ou não, esses pacientes são observados a cada 3 meses com endoscopias, com PET se necessário e assim por diante, e eles querem ver se eles conseguem minimizar o número de procedimentos e, consequentemente, as complicações pós-operatórias para os pacientes com tumores de esôfago. Concluindo, radioquimioterapia melhora a sobrevida, melhora as taxas de recidiva local e a recidiva à distância para pacientes com sec de esôfago, a radioquimioterapia aumenta a ressecabilidade desses pacientes, aumenta o número de pacientes que têm uma ressecção R0 na esofagectomia, cerca de 50% do sex de esôfago tem resposta completa pós-quimioterapia e radioterapia, e aqui uma grande discussão que a gente tem sempre é se a gente deve elevar a dose de radioterapia, o quanto isso comprometeria a cirurgia, como o Taqueda mostrou, é muito mais difícil operar um paciente que passou por radioterapia neoadjuvante, e devido à mortalidade da cirurgia, se a gente deve operar pós-a neoadjuvância ou começar a aventar esofagectomias apenas de resgate. Provavelmente a maneira como a gente vai avaliar as taxas de resposta clínica desses pacientes pós-a-terapia neoadjuvante é PET associado a um ultrassom endoscópico com biópsias, e isso parece ter uma boa sensibilidade à avaliação de pacientes com resposta clínica completa. Era isso que eu tinha para falar para vocês, pessoal. Muito obrigado, doutor Tiago. Excelente apresentação. Acredito que essa deve ser a conduta atual e muito bem exposto com todos os resultados e comprovantes no sentido de forçar, justamente de reforçar a necessidade de um tratamento multidisciplinar. É o caminho para as neoplasias, pelo menos para as neoplasias do aparelho digestivo, com certeza, e do esôfago em particular. Então, eu vou pedir para o doutor Lucas Vieira, também oncologista nosso, da BP, aqui como todos nós, fazendo parte desse grande time constituído, que é o Departamento de Oncologia e Cirurgia Oncológica do Aparelho Digestivo, para falar sobre o tratamento oncológico do adenocarcinoma da cárnea. Muito obrigado, doutor Lucas. Bom, obrigado pela apresentação. Eu vou fazer uma apresentação bastante ligeira. O Tiago e o Flávio já falaram muito do que eu iria comentar, do que eu precisaria comentar. Então, eu vou mostrar alguns dados que vão nortear a escolha do tratamento para o câncer ressecável do adenocarcinoma, o adenocarcinoma do esôfago e da cárdia. Eu não tenho conflitos de interesse. Esse é um primeiro lembrete. Eu queria lembrar a vocês que a gente não consegue fazer tratamento de câncer sem o time multiprofissional. E aqui eu não vou citar todas as especialidades, que vocês todos já sabem, mas aqui a gente está falando de um time. Não é um tratamento definido por uma pessoa apenas no consultório. Aqui, esse é um dado que eu quero lembrar, é que as neoplasias têm diminuído, em especial as neoplasias do estômago, de forma geral, mas a gente tem tido um incremento no diagnóstico do adenocarcinoma, do estômago proximal e do esôfago distal. Então, isso é evidente, principalmente nos países ocidentais. O Tiago já mencionou das características distintas, do ponto de vista molecular, das duas doenças, do câncer escamoso e do adenocarcinoma. Eu não vou entrar nesses detalhes, mas a gente precisa lembrar dessa progressão de acordo com quanto mais distal a gente vai tendo, uma menor frequência de SEC e uma maior frequência de adenocarcinoma, e principalmente do adenocarcinoma proximal, que tem características moleculares, com moléculas, drivers, que podem eventualmente ser alvo de terapia para a doença metastática ainda. Isso ainda não é realidade no câncer operável. O manejo multidisciplinar diz para a gente que a doença operável deve ser manejada com tratamento bi ou trimodal, com radioquímio ou quimioterapia seguido por cirurgia e o objetivo é que a gente traga cura para esses pacientes. Então, diversos estudos já foram desenvolvidos desde 30, 40 anos atrás e aqui eu só quero lembrar, o Tiago mencionou bem, o padrão de falha. A gente tem aqui um padrão de falha local, alco-regional em 21% e a distância 43%. E lembrar que a curabilidade está muito relacionada ao cirurgião conseguir ressecar a doença por completo. Então, esse é um dos alvos de curto prazo, uma ressecção completa. Então, o tratamento tem que propiciar com que você tenha mais resposta completa ao tratamento. E a gente vê que, a despeito dos bons resultados com cirurgia em alguns dos casos, a maioria dos pacientes vai acabar sucumbindo à doença. Isso faz com que a gente precise trazer novas estratégias para ajudar o cirurgião nessa área da tarefa de ressecar completamente a doença, o câncer de esôfago. Então, o princípio de fazer o tratamento pré-operatório é testar a resposta radioquímio, maximizar a aderência aos regimes de tratamento. A gente sabe que muitos dos pacientes não conseguem receber o tratamento no pós-operatório, principalmente por transtornos nutricionais após a gastrectomia, maximizar a ressecção R0 e controle local, tratar a doença micrometastática, que é uma das formas de falha da doença, evitar complicações peri-operatórias que a gente sabe que são maiores se a gente institui o tratamento no pós-operatório. Diversos estudos já foram testados, esse é o trabalho holandês, é um dos pioneiros que o Thiago também já mostrou. 84% dos pacientes com adenocarcinoma de junção esôfago gástrico, tratamento multimodal com quimio rádio, com cisplatina e 5FU, mostrando o ganho de sobrevida global. Por outro lado, o estudo feito nos Estados Unidos com um desenho bastante semelhante, mas interrompido precocemente por recrutamento falho, também mostra, também traz um ganho de sobrevida global que a gente percebe aqui nas curvas à esquerda. E a gente tem, então, finalmente, o estudo CROSS, que eu não vou me ater aos detalhes que o Thiago já mostrou, é um estudo que incluía, eu quero só lembrar aqui vocês, 75% dos pacientes tinham adenocarcinoma e destes 25% eram de junção esôfago gástrica. E a gente tem, claramente, um ganho para o tratamento combinado, a sobrevida mediana dobra e a gente vê que o benefício é para os dois subgrupos histológicos, mas ele é mais intenso ou ele é mais evidente a magnitude do benefício para os pacientes com câncer escamoso do que com os pacientes com câncer com adenocarcinoma que tem um benefício mais limitado, ainda que significativo. Então, a quimioradioterapia melhora a sobrevida global em todos os subtipos, subgrupos histológicos e a gente pode usar a quimiorradiação como descrito pelo time holandês, pelo Van Hagen, com um benefício bastante interessante em termos de sobrevida e em termos de segurança. A quimioterapia também já foi testada, quimioterapia com 5-FU e cispatina, mostrando um benefício de sobrevida global. A gente vê que as curvas se separam, mas a magnitude de benefício não parece ser tão intensa. A gente tem outros estudos e aqui eu quero emprestar os estudos basicamente de câncer gástrico do professor Cunningham e do grupo francófono à direita e a gente vê o estudo do professor Cunningham com 26% de pacientes com adenocarcinoma de junção e o grupo francês com 75% com adenocarcinoma de junção e ambos mostrando também o benefício de sobrevida global. Então, a gente tem uma dificuldade de interpretar esses estudos porque ora os pacientes são recrutados com base no tumor primário, ora eles são recrutados com base na histologia e adenocarcinoma e a gente contamina com pacientes com adenocarcinoma do estômago. Isso, às vezes, traz um pouquinho de confusão na hora da gente interpretar toda essa literatura. Mas, partindo do pressuposto que a quimioterapia também aumenta a sobrevida global, como a gente viu nos trabalhos que eu acabei mostrando, se tentou por uma série de estudos, comparar a quimioterapia com a quimioradioterapia neoadjuvante e a gente não vê numericamente um benefício entre um sobre outro. As curvas são numericamente superiores para quem recebe radioterapia junto com a quimioterapia, mas isso não dá ganho sobrevida estatisticamente falando. E aí, a gente tem mais recentemente de 2016 para cá o estudo do FLOT, que é o grupo alemão que comparou o regime do MEDIC que foi publicado em 2004 com o regime trocando a eperrubicina pelo taxotere, trocando a cisplatina pelo oxalipatina e fazendo uma forma de infusão diferente. é um tratamento bastante inovador nesse sentido e a gente vê que com a quimioterapia com o FLOT a gente consegue uma taxa de resposta completa de 23% e é uma taxa de resposta que é numericamente idêntica à taxa de resposta que a gente atinge no subgrupo com adenocarcinoma do estudo CROSS. E a gente vê que em relação a uma quimioterapia potente como o ECF e ECX a gente consegue um ganho de sobrevida global e a sobrevida mediana salta de 35 para 50 meses estatisticamente significante. Então com a quimioterapia moderna a gente ainda não tem como fazer uma comparação direta entre a radioquímio e a quimioterapia neoadjuvante tem dois estudos em andamento que a gente aguarda ansiosamente pelo resultado o Neo-AIDS que o Flávio já mencionou ele tinha um desenho inicial para comparar o CROSS com ECX e OX só que ele acabou incluindo a partir de uma emenda no protocolo pacientes ele troca a quimioterapia neoadjuvante para FLOT por conta dos dados do grupo alemão e a gente tem um estudo ESOPEC comparando FLOT versus CROSS então a gente precisa desses resultados para trazer um melhor entendimento mas na minha forma de ver o papel da radioterapia começa a ser colocada em discussão para o adenocarcinoma do esôfago distal e da transição esôfago gástrica porque a quimioterapia que a gente oferece com FLOT numericamente apresenta resultados bastante apelativos a gente sabe que o Thiago já mencionou isso que boa parte da recorrência dos pacientes é a distância e o FLOT permite uma intensidade de quimioterapia sistêmica maior que poderia prevenir mais essa recorrência à distância e a quimiorradiação com as doses relativamente baixas do CROSS talvez não teriam esse benefício porém a gente sabe que o FLOT é um tratamento cuja toxicidade ela é considerável e isso precisa ser colocado no manejo decisório dos nossos pacientes e a gente aguarda ansiosamente pelas comparações cabeça a cabeça que ainda estão em andamento e a gente vai precisar delas para fazer um melhor juízo sobre essas duas terapias no sentido da sua eficácia e toxicidade muito obrigado doutor Lucas excelente apresentação e antes de abrirmos a discussão gostaria que todos se manifestassem eu chamaria atenção que o tratamento do câncer seja o câncer de esôfago seja o câncer de estômago seja o câncer do aparelho digestivo como um todo ele deve ser tailor made e o que foi apresentado é que nós hoje em dia felizmente temos grandes opções para escolher o melhor tratamento para cada paciente então resumidamente nós temos a quimioterapia nós temos a radioterapia e nós temos a cirurgia com o avanço da cirurgia no sentido da cirurgia de resgate que o doutor Taqueda mencionou hoje nós de fato conseguimos dar uma oportunidade de sobrevida e de vida longa para pacientes outrora abandonados isso graças a um acompanhamento multidisciplinar então resumidamente o tratamento do câncer do esôfago e da cárdia ele é multidisciplinar não se discute mais tratamento cirúrgico a long e talvez para o futuro tratamento oncológico sozinho no sentido de acompanhar os pacientes com resposta completa todavia chamo a atenção que até o momento em pacientes com resposta completa em que nós realizamos o tratamento cirúrgico em mais de 20% havia células viáveis portanto isso ainda nos deixa apreensivos em fazer o watch and wait como é feito no câncer do colo já que o esôfago está situado em três cavidades e está próximo a órgãos vitais a horta bronquios traqueia e coração então resumidamente é isso tratamento multidisciplinar multidisciplinar oncológico clínico cirúrgico e radioterápico eventualmente e tailor-made cada paciente tem para cada paciente de acordo com o seu estado geral com o seu performance a gente deve escolher o tratamento mais apropriado mais adequado num balanço geral então eu queria perguntar para a Juliana Juliana está com o Flávio já começou a interagir com o pessoal do chat você quer comentar começar comentando Flávio tem algumas dúvidas em relação a técnica cirúrgica não perfeito Lucas tem duas perguntas do chat uma do João Bosco perguntando sobre a vascularização do fundo gástrico se difere um pouco do zíper tipo 1 ou tipo 2 no fundo é o que a gente está falando João a respeito da margem radial então obviamente na reconstrução a gente sempre se preocupa por ser um tumor de transição sempre com a margem radial invaravelmente o fundo gástrico ele acaba saindo nessa ressecção como margem margem lá de cima quando a gente tubuliza o estômago faz a gastectomy aproximar o levo o tubo a ponta do tubo geralmente a gente tira eu não vejo muita diferença em relação ao desvir tipo 1 e tipo 2 exceto se a margem ela ficar um pouco exígua enfim hoje a gente tem diversos protocolos de avaliação desse fundo gástrico a endocenina a meu vero ela veio para ficar mas ainda existem uma necessidade de uma informação mais consistente na literatura para mudar os paradigmas e o Guilhermo Reis perguntou sobre esôfago colomplastia se tem algum tipo que possa ser utilizado porque tem uma morbidade muito alta e a gente concorda com tudo isso sempre cito o professor Demanzoni uma vez que ele falou se você está fazendo uma esôfago gastectomia com esôfago plastia esôfago colomplastia provavelmente você tem que primeiro pensar o porquê que você está fazendo isso porque especificamente nos tumores de transição esôfago gástrica é uma cirurgia muito mórbida e com diversas complicações como o próprio Guilhermo já mencionou entretanto lógico existem diversas técnicas a gente tende a fazer subir o colom mais com ângulo hepático e fazendo uma secção próxima do seco mesmo fazendo uma colom-colonastomose praticamente com seco e com descendente e roda o sentido horário preservando a arcada de reolane junto com a ligadora da cólica direita então se mantém basicamente com a cólica média e assim os nossos resultados não tem tido grandes problemas em relação à necrose do tubo acho que eram essas duas perguntas eram essas as perguntas do chat são essas eu queria fazer uma pergunta para o Thiago a gente sabe que tem alta taxa de resposta patológica completa com o regime cross se você já arriscaria a propor um watch and wait e oferecer a cirurgia apenas como resgate para algum paciente com seco de esôfago médio eu acho eu concordo muito com o doutor Bruno falou a gente ainda não tem dados de que o watch and wait seja seguro para esôfago o que a gente tem é a dificuldade de avaliação desses pacientes a avaliação de uma resposta clínica completa é muito difícil num paciente com câncer de esôfago a gente sabe que principalmente nos adenocarcinomas o PET não é tão não é um exame tão sensível assim e tudo mais mas por outro lado me deixa mais tranquilo nos pacientes em que a cirurgia seja de alta morbidade então pacientes com diversas comorbidades e assim por diante eu fico mais tranquilo no seco de esôfago de oferecer o tratamento com quimio rádio definitiva sabendo das taxas de complicação que lógico vem melhorando e assim por diante mas a gente sabe das taxas de complicações dessas cirurgias e por isso eu fico mais tranquilo de oferecer isso nos pacientes que tem um risco cirúrgico razoavelmente alto comparado e deixar para resgate então vou devolver Lucas para você nessa dúvida que a gente tem se a radioterapia faz diferença ou não para os pacientes principalmente com os pacientes Civert2 Civert1 com adenocarcinoma talvez a estratégia interessante não seja fazer um cross e depois intensificar o tratamento com uma adjuvância seja antes ou depois com quimioterapia isolada ou fazer nos moldes que a gente faz em reto Tiago eu posso só desculpa eu só queria fazer um comentário antes de passar a bola para o Lucas dois aspectos que eu queria comentar é o seguinte se a gente observar o grupo dos pacientes que fazem tratamento definitivo a gente observa que eles não não recorrem tanto só ali no no esôfago mas também recorrem em gânglios mediastinais então vamos imaginar que nesse contexto de uma resposta clínica completa o que a gente vê é que nos pacientes que fizeram tratamento definitivo obviamente se fizeram tratamento definitivo é porque o tumor era grande o ENE era maior tudo mas se a gente olhar assim atentamente eles o pico de recidiva se dá em dois anos e muitas vezes eles recorrem em lugar fora da radioterapia que foi feito né então o meu questionamento é do watch and wait não é somente em relação a micrometase residual mas também em relação a não só o campo não de tratamento que suplantaria com a cirurgia quer dizer né por exemplo o linfono do hepatogástrico abdominal ou eventualmente perto do tronco celíaco e o que a gente vê na prática é que os pacientes recorrem num pico de dois anos se tiver que recorrer muito provavelmente se são os dois primeiros anos desculpa é por isso que não 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 mas você tá corretíssimo Flávio porque toda vez que nos nossos more boards a gente acaba discutindo sobre tratamento definitivo a gente sempre discute o campo da rádio que faz toda a diferença que é completamente diferente do campo do tross né então assim não é um tratamento que é aquilo que você fez deu uma resposta completa você vai decidir por watch and wait watch and wait tem que ser decidido antes do início de qualquer tratamento assim como é em reto ele tem que ser objetivo não achado o intratratamento tem mais uma pergunta aqui eu não sei eu não prestei atenção mas o doutor Durval Vorhard lá de Barretos o nosso grande amigo aí e grande professor de cirurgia tá perguntando se a gente em vez como é que é na faixa de gás do esôfago se a gente pode se a gente pode fazer gastré total com esôfagenda e tal bom excelente pergunta do professor Doval a gente a gente esteve junto no Ricardo em Barretos o professor Bruno também se ensamaneou com o professor Ivan e o professor Rubens é assim é uma pergunta difícil mas hoje a gente tem alguns subsídios na literatura para mostrar o tratamento quando a gente fala do tipo 2 inicialmente a gente se preocupa também não só com a margem do esôfago distal mas também da taxa de gânglios acometidos tanto mediastinal quanto pré-pilórico ou seja o que justificaria fazer uma linfodonectomia abdominal ou mediastinal tem diversas casuísticas recentes na literatura mostrando que a taxa de gânglio nos invertidos mediastinal ela pode chegar a 15% ao passo que o número de gânglios acometidos na cadeia 5 e 6 ou seja pré-pilórico ao redor do piloro é praticamente nula o que justificaria você fazer uma linfodonectomia muito mais da transição tóraco-abdominal e mediastinal do que uma linfodonectomia pré-pilórica mas o que está bem estabelecido na literatura eu concordo é você fazer uma margem de segurança e tem alguns estudos mostrando que essa margem pode ser até 4 cm mas a gente acredita que 2 cm seja o suficiente mas a tendência maior é fazer uma esofagectomia até mesmo por conta da linfodonectomia eu vou acrescentar que favorecendo a assertiva do Durval é o seguinte depende também do performance do paciente e depende das condições locais então existem situações que devem ser consideradas e a opção de fazer esofagectomia distal com limpeza transmediastinal dos linfonodos 110, 111, 112 e assim por diante deve ser uma opção na 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 manga do cirurgião então nós pela pela nossa escola nós fazemos a esofagectomia com limpeza do tronco celíaco e de toda retirada da pequena curvatura enfim essa é a nossa tradição agora existem situações e recentemente eu tive que fazer isso o paciente tinha um tumor de papila e um tumor da cárdia então depois da neoadjuvância reduziu praticamente aí eu fiz gastré total com dodeno pancreatectomia e esofage distal porque não conseguiria fazer de outra forma então essa opção técnica o cirurgião deve levar em consideração então Durval você pode fazer isso daqui sim tá bom acho que não temos mais perguntas né Lucas acho que o Thiago tinha uma pergunta que ficou meio cortado Thiago e eu queria tanto perguntar para o Lucas quanto para o próprio Taqueira e doutor Bruno a gente sabe que a radioterapia diminui taxas de recidiva local e no Civert1 e no Civert2 isso pode pode ser um benefício mesmo nos adenocarcinomas então não faz sentido a gente fazer um cross por exemplo e depois intensificar com adjuvância um Fofox um Flox que quero que seja ao invés de simplesmente descartar o uso da radioterapia para esses pacientes a gente não é desprezível a taxa de recidiva local desses pacientes concorda? Eu acho que faz sentido pelo que eu sei não tem nenhum estudo prospectivo avaliando essa possibilidade mas parte dos cirurgiões eu diria que a maioria deles tem muito receio com relação ao tempo muito longo de segmento ou a cirurgia realizada muito tempo após a radioterapia então talvez fizesse mais sentido fazer químio primeiro químio rádio imediatamente antes e aí passa para o procedimento cirúrgico e a gente está ficando cada vez mais entusiasmado com os resultados da quimioterapia então a gente vê na grande maioria dos casos grande maioria pleonasmo mas uma resposta parcial mas essa parcial é altamente parcial ou resposta completa então isso deixa a gente muito entusiasmado e dependendo do performance do paciente a gente fica preocupado de fazer radioterapia pré-operatória então com esse tipo de resposta a gente se sente muito tranquilo em fazer o tratamento cirúrgico principalmente agora com a possibilidade do flote o flote eu acho que modificou a nossa visão do câncer da cárdia do câncer da cárdia mudou eu posso fazer uma pergunta para o Lucas professor Bruno é uma pergunta rápida Lucas você faz em todos os seus pacientes ou pelo menos indica oito ciclos depois cirurgia bom eu acho que a gente precisaria ficar um dia inteiro aqui para discutir todas essas nuances do tratamento mas a gente percebe que muitos dos pacientes não conseguem ou tem dificuldade de receber o flote como foi originalmente proposto quatro ciclos opera quatro ciclos porque por mais que você prepare bem o paciente para cirurgia muitos deles vão ter dificuldade principalmente sobre o aspecto nutricional de receber a quimioterapia no pós-operatório então a gente tem sempre discutido após a gente faz uma primeira avaliação de resposta com quatro ciclos e a gente de forma bastante frequente tem recomendado fazer os oito ciclos de quimioterapia e fazer a cirurgia logo depois isso tem a gente tem bastante ansiedade em relação a dois meses apenas de tratamento sistêmico será que isso é suficiente para tratar a doença micrometastática que esse é um dos objetivos de querer entregar os quatro meses de quimioterapia então a gente tem discutido isso com bastante frequente na nossa reunião e talvez um pouco mais de 50% dos pacientes tem recebido os oito ciclos pré-operatórios só para acrescentar Flávio a gente tem uma publicação de análise disso do grupo espanhol se eu não me engano a última vez que eu vi eles estavam com 18 ou 19 pacientes que eles fizeram o total neoadjuvante não tinha diferença em taxa de complicação pós-operatória nada do tipo então acho bastante factível concordo plenamente com o Lucas às vezes o não factível é o paciente tolerar a quimio vai ficando mais difícil mesmo propriamente dita a partir do quinto sexto ciclo também eu tenho perguntado isso porque é uma pergunta frequente mas eu fico um pouco temerário Lucas e Tiago em relação àqueles pacientes que não respondem ao flote então aquele subgrupo de instabilidade microsatélite ou aquele doente que você já iniciou um T3N2 que está fazendo o flote e com os exames de imagem tomografia ao PET você não tem uma certeza absoluta de uma taxa de resposta então talvez esse subgrupo de pacientes seja um para você cogitar reavaliar de alguma forma nesse meio tempo justamente essa questão mas eu acho que é uma pergunta muito frequente a gente sempre reavalia a gente sempre reavalia a experiência do memorial né Flávio tem experiência também nos pacientes que foram incluídos no Magic e os pacientes com instabilidade microsatélite na verdade tiveram aí um detrimento em sobrevida no grupo que recebeu a quimioterapia então a gente questiona será que esses pacientes com instabilidade não deveriam receber cirurgia up front é um questionamento que a gente faz a gente não tem os dados com base em quem recebe taxano então talvez isso não seja totalmente verdade para o flote mas a gente tem esse receio mas essa decisão de seguir com oito ciclos ela tende a envolver necessariamente uma avaliação de resposta de permeio com endoscopias e de imagem ao menor indício de que a doença está com progressão a gente precisa resolver com cirurgia e eu quero aproveitar nós vamos encerrar apesar do tema ser excitante nós podemos continuar com as discussões mas temos o nosso tempo está escasso e o doutor Lucas lembrou uma coisa muito importante toda segunda-feira às 13 horas nós temos uma reunião multidisciplinar de todo o grupo de todo o departamento e aí se os nossos colegas tiverem dúvidas ou quiserem discutir caso é só encaminhar esses casos para o doutor Tiago para o doutor Lucas e eles serão apresentados em reunião serão discutidos é um grupo de mais ou menos 26 especialistas oncologistas cirurgiões radioterapeutas quimioterapeutas quimioterapeutas oncologistas clínicos radiologistas enfim e nessa discussão nós chegamos a um uma orientação vamos dizer assim por consenso isso ajuda muito e o Taqueda está aí para confirmar que eu não estou mentindo que os casos discutidos em reunião multidisciplinar tem uma evolução muito melhor em função de uma decisão mais mais lógica mais bem trabalhada do que a nossa angústia em resolver o problema do paciente gente agradeço imensamente a participação de todos agradeço muito ao Flávio que está aí no centro cirúrgico adiante de sua operação para poder estar com a gente ao Tiago com uma brilhante apresentação com dados super atualizados ao Lucas meu companheiro de trabalho aí que nunca me deixa sozinho muito obrigado a todos e quarta-feira que vem nós temos a reunião às 19 horas de coloproctologia é isso Lucas é isso mesmo semana que vem tem mais o time de colo reto muito obrigado pessoal boa noite até quarta-feira que vem até logo boa noite obrigado a todos você é o único participante na conferência e aí Obrigado.